Por meio de uma ação conjunta das Polícias Militares e Rodoviária Federal, um homem armado foi imobilizado no pátio da PRF durante um suposto surto piscótico. Não está dizendo suposto, porque quem vai afirmar isso é um laudo, né? Fantônia e Pesso Vitor Cui conversaram com o Policial Rodoviária Federal, Renato Neto, sobre essa ocorrência curiosa. Ele vai contar detalhes pra gente. Fala aí, Fantônia, o que é que houve? A Polícia Rodoviária Federal prendeu um cidadão em uma ação integrada juntamente com a Polícia Militar, que chegou ao posto PRF numa situação de desequilíbrio emocional, vamos assim dizer. Conversar com o PRF, Renato Neto. Renato, como é que vocês tomaram conhecimento dessa ocorrência? Bom dia. A equipe PRF estava no posto Choflotone, estava no perímetro urbano, quando soube da informação de que tinha um civil próximo aqui à área do posto da PRF, armado, tá? E provocando aqui um certo... uma certa perturbação da ordem aqui. A equipe acabou deslocando aqui pro posto PRF de imediato. Nesse trânsito aí, desde o posto Choflotone até o posto da PRF, o COPOM, a equipe da Polícia Militar, estava querendo tirar algumas dúvidas em relação ao civil surtado, porque ele estava se identificando como PRF, portando uma arma de fogo, mas era um simulacro, uma arma de brinquedo, muito idêntica aí a uma arma de fogo original. E, tirando algumas dúvidas, quando a equipe PRF estava chegando ao local, a equipe da Polícia Militar, juntamente com outros PRFs que estavam chegando para assumir o serviço, conseguiram imobilizar esse civil. O civil foi imobilizado através da arma Taser, né? A arma de choque. E aí a situação foi controlada. Agora, o que ele fazia com esse simulacro? Você já tinha conhecimento? Você já conhece esse cidadão? Então, a gente não sabe se ele teve um surto, né? Ou se realmente ele já tem problemas psiquiátricos aí, alguma coisa do tipo. Vocês já tinham visto, Renato Neto, esse cidadão aqui nas imediações? Sim, ontem. Ontem ele até esteve aqui nas imediações do posto, fazendo exercícios físicos, mas nada de... nada para chamar a atenção. E algum parente dele compareceu aqui ao local? Até o momento, não. E o que se sabe a respeito dele? Foi feito algum levantamento? Já deu para saber alguma coisa a respeito da vida dele? Não, em princípio a gente não tem muitas informações, mas não tem nenhum mandado de prisão, não. Provavelmente ele teve realmente um surto psicótico aí. E o encaminhamento dele? A equipe da Polícia Militar, como teve que usar arma de choque, acabou fazendo o encaminhamento dele aí para as devidas previdências legais. Agradecer ao Renato Neto. Bom, Nicomédias, então está aí a situação desse cidadão que chegou aqui ao posto PRF, emocionalmente desequilibrado, mas foi imobilizado e levado, possivelmente para a unidade de pronto atendimento. Antônio Peço para o Balanço Geral. O encaminhado, né, o Fantônio recebeu o devido acompanhamento, se for falta de medicamento, tem que ir em cima, né, para a pessoa não passar isso de sabor e poderia acontecer até uma tragédia, né? É, imagina, na unidade policial, a pessoa chega com certo comportamento, o policial é muito bem preparado, né, estão até de parabéns, né, porque souberam conduzir, mas olha só, a pessoa fica subjugada, né, uma condição ruim, né, é bom a família acompanhar, ficar olhando direitinho, porque a pessoa não tem essa autodeterminação para saber se tem que tomar ou não o remédio, né.